Lula também voltou a criticar o mercado financeiro durante um evento lá em Brasília, no qual ele anunciou o aumento do valor de bolsas estudantis. O presidente acabou criticando também a dolarização dos preços dos combustíveis ao dizer que a Petrobras extrai petróleo em reais, importa gasolina e diesel pagando em dólar. Frisou que o seu governo veio para mudar as coisas e que a única coisa que não incomoda o sistema financeiro é o pagamento de juros. Vamos ouvi-lo. A única coisa que não incomoda ninguém do lado, sabe, do sistema financeiro, do lado dos ricos, é o pagamento da taxa de juros. Isso é a única coisa que eles acham que é investimento. Pagar juros é investimento. Dar comida para o povo é gasto. Dar educação é gasto. Dar investimento em pequeno e médio empresa é gasto. Investimento em cooperativo é gasto. Então o que nós precisamos dizer é que nesse governo, tudo o que a gente for fazer para atender as necessidades do povo brasileiro vai chamar-se investimento.